Aparentemente vazou aí um novo console da Ambernic que vai rodar o Windows, então como eu já tô prevendo há um tempo PCs portáteis provavelmente vai ser uma nova tendência agora em 2022 no mundo dos consoles portáteis, do gaming portátil Praticamente computadores no formato de um console portátil, isso vai abrir muitas portas, a gente não sabe nada sobre ele ainda Mas a gente pode especular aqui algumas coisas e analisar o próprio design dele e chegar a algumas conclusões Os botões são A e B, X e Y, no padrão Nintendo, padrão que eu gosto mais Logo abaixo ali a gente tem um botãozinho com Windows, os principais motivos da gente saber que é o Windows é porque tem um botãozinho com símbolo do Windows ali E do lado esquerdo um botãozinho com símbolo de Home pra gente poder sair de tudo Start, Select lá em cima, eu acho que são poucos botões, sabia? Eu gosto muito de ter um botão de voltar, porque senão eu preciso ficar arrastando a página E eles tem aqui, logo em cima do D-pad, uma luzinha, um pontinho de LED que deve mostrar quando tá carregando, quando tá acabando a bateria Os analógicos, se Deus quiser, vão ser clicáveis com L3, R3, impossível que não façam isso A tela da Ambernick normalmente é uma tela muito boa, a construção de qualidade da Ambernick é algo excepcional Eu postei uma imagem diferente aqui do TAC, que eu postei de um outro ângulo, dá pra gente ver algumas outras coisas aqui do console Tem duas caixinhas de som que podem sair aqui embaixo, tem também o botão de Power e logo em cima o botão de aumentar o volume e diminuir o volume daqueles clicáveis No lado oposto, a gente tem aqui uma chavinha que muda de mouse pra gamepad Isso é bem interessante, porque como é um PC portátil, vai ficar muito mais fácil aqui na chavinha a gente mudar de mouse Provavelmente o mouse a gente vai poder mexer o mouse com o analógico ou conectar o mouse, vamos ver Tem um botão logo aqui embaixo, não consigo identificar o símbolo desse botão Mas pode ser reset, pode ser conexão Bluetooth, não sei o que poderia ser O que mais a gente tem aqui? Uma entradinha de fone P2, jack E duas saídas de som, provavelmente vai ser estéreo Uma saída de cooler ativo, então tem aquele buracão de cooler Isso é bom e isso é ruim, isso é bom porque vai resfriar o console Mas isso é ruim porque, pelo menos no caso do Ambernick RG552 Dizem que a bateria não dura nem 4 horas, a bateria dura tipo umas 2 horas e já começa a acabar Porque tem o cooler ativo e tem uma tela muito boa e acaba sugando a bateria Mas, vamos ver, vamos ver Trocando ideia, na minha comunidade lá no Discord, que é muito fácil de chegar lá Só entrar aqui no meu canal, tá ali no Banner Naba Sob Lá tem mais de mil retro gamers, uma galera que manja muito mais do que eu A gente troca ideia o dia inteiro sobre consoles, sobre promoções A galera compra console muito barato lá Trocando ideia com a galera lá, já surgiu alguns questionamentos Não é porque é o Windows que vai ser 64 bits Pode ser que ele seja limitado ali a 32 bits O que pode limitar uma série de coisas em questão de emulação Outra coisa também é o preço estimado dele Agora eu não sei de onde que tiraram esse valor Falaram lá, não perguntei aqui exatamente Mas o preço estimado dele é 450 dólares O que eu não duvido nada Conhecendo o Amber Nick, se eles já estavam cobrando acho que 220 dólares Sei lá quanto pelo RG552 Faria muito sentido que eles quisessem cobrar algo assim pra esse console O problema é que ele tá concorrendo com o Steam Deck Com o Odin Que são dois consoles que estão oferecendo bastante coisa por um preço muito justo Por um preço muito mais acessível Então eu fico curioso em o que vai acontecer aí Se eles vão oferecer algo muito potente Ou se eles vão oferecer algo menos potente Mas com uma construção ótima Se a galera vai comprar Se a galera vai defender como tem defendido aí o RG552 Eu fico curioso Como vocês sabem eu amo o Amber Nick Um dos meus consoles prediletos aqui é o RG351V Eu absolutamente amo ele Mas eu acho que os últimos consoles que a Amber Nick tem lançado Tem sido um tiro no pé atrás do outro Porque ela tá lançando consoles com preços absurdos Com qualidade muito boa, indiscutível Mas com um hardware muito inferior à concorrência E não faz sentido Tipo, pra mim não faz sentido Pra mim não faz sentido Eu espero que não seja o caso aqui nesse console Então ele tá um pouco animado aqui de saber o que eles vão fazer Hoje aqui vocês devem ter percebido Tem uma bagunça aqui o escritório ainda Vai ter, provavelmente vai ter live hoje à noite Eu tô finalizando de organizar o escritório Seria meu último dia de férias ontem Mas eu só acabei de organizar os cabos aqui essa madrugada Tô colocando todos os meus jogos De jogos originais Que tem manual Que tem tudo dentro de luvas Assim, dentro de capinhas Pra proteger eles Tô colocando também ali dentro Uns faquinhos de sílica Pra colocar Pra que eles não juntem umidade com o tempo Assim, proteger minha coleção Pra que ela valorize com o tempo Mas eu queria gravar esse vídeo aqui pra vocês Acho que só analisando as imagens A gente consegue chegar a uma série de conclusões Com certeza vocês aí olhando Vão ter visto outras coisas Por exemplo, coisa que eu não comentei aqui no vídeo Ele talvez seja um dos primeiros consoles da Umbernic Ou talvez o primeiro Que tenha L1 e L2 R1 e R2 Os botões de gatilho Um atrás do outro Que é mais um padrão Que é um padrão mais os Pro Controllers E coisa assim Que é muito mais confortável e ergonômico E falando em ergonomia Ele é bem Curvado Ele parece muito com o Odin Nesse quesito Ele tem ondas muito, muito bonitas Que parecem ser muito confortáveis Pra mão Eu acredito que vai ser um console top Olha, eu vi Acabei de perceber Ele além de ter um cooler ativo Ali atrás Ele tem um cooler ativo em cima também Não sei se o RG552 tem isso também Mas é interessante E... É isso Observando a imagem A gente consegue chegar a várias conclusões Acho interessante Quero saber aqui nos comentários O que mais vocês conseguem observar Nesse console E... Como vocês sabem É que eu tento fazer vídeo Todo dia Sobre consoles portáteis Sempre que tiver alguma novidade Sobre esse novo console da Amberney Que eu vou trazer aqui pra vocês Então se você quer mais vídeos assim Se inscreve aqui no canal Deixa o like Que comenta Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Yemini Como sempre Eu volto No instante E se inscreva side